Estamos aqui mais uma vez aqui, em Pibirifábrica, onde a polícia prendeu um menor de idade com um pássaro chamado Sibito. Venha, chegue mais câmera, chegue mais. O passarinho indefeso, ele pegou o passarinho aqui, nesse terreno, filme terreno, filme terreno. Filme aqui, filme aqui. Como é seu nome? Para quem você quer saber, homem? Chegue mais perto, chegue mais perto. Como é seu nome? Para quem você quer saber, homem? Fale mais alto. Alto não, alto com caramba, homem. O que você tem a dizer a respeito desse passarinho? Esse passarinho é meu. Aí tu quer ir dar uma de doido para o repórter de Uáguia, e você fala o que? Apesar desse passarinho ter pegado ele, você ter contrabandeado o pássaro, o Ibama está vindo aí já, e você tem o que a dizer? Tá, não tenho nada a dizer não. E por que você não tira esse pássaro, esse chapéu da cabeça? Não, não tiro não, que aqui é um conceito. Se fosse um menino de bem, tirava o chapéu da cabeça. Mas não é um menino de bem, tira o chapéu da cabeça, tira. Tiro não. Meu filho, meu filho. A casa caiu, a casa caiu. Caiu não. Se eu quiser ligar o lado, eu posso falar de lá. A casa caiu, a casa caiu não. Caiu não. Então escuta aí. Tiro, 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 tem um par que queira, será?